Oh, nós aqui de novo, classe nesse jogo O sonho é pra louco, duvidaram da onde eu vim Oh, nós aqui de novo, classe nesse jogo É um tipo feijão, tropeiro Eu venho tipo tropa de elite Mas pode ir pra parceiro que esses caras na minha frente Vou dar dor de cabeça e é pique sinusite Mas cê sabe, mano, não adianta encarar Porque comigo cê não vai aguentar Então agora, mano, eu tenho que te ensinar Porque na prática, parceiro, que cê vai estudar Oh, oh, ei, 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 ei Ae, parceiro, vê se você me atura Cê quer que sinusite, agora vê que agora eu chego e sou a cura Ae, pode ser que eu causo só chacina Cê quer ser doença que eu venho aqui, venho sem a vacina Ae, cê vê que o versado aqui alucina Cê vê que o versado continua, me rouba a prima Eu venho pra levar um milhão de adrenalina E junto com o meu plano dele é mal, me estima Pá de pá, o frio é de coração, a vacina é pra febre Na minha frente eu vejo um puta amarelão Ae, cê sabe, aqui é o trocadilho E agora feijão, pode pá que eu te humilho Cê não me humilha, parceiro, eu tô na trilha E sabe que eu vim honrar o rap nacional do Brasil Eu tô na trilha e você não me humilha E eu faço isso pro... Pode pá, falei de sinusite Rap nacional, sou pioneiro, pique em Taíde Mas cê tá ligado, é que de um ano Mas não pode pá que eu faço risco igual DJ Han Cê quer ser Taíde, mas agora sente a improvisação Não tentei eu fazer o caminho, eu vim ser a continuação Porque é assim, eu tô levada nessa seguida E cê vai ver que pra você se já tá partindo Calma o coração, calma o coração Feijão terminou, feijão volta Vai dizer Você está muito cômico hoje DJ Aê, grego, eu chego agora no pique de um samurai Pode ter certeza que na sua mão o meu tempero cai Aê, até travei, mas já voltei na improvisada Mostrando aqui que hoje você vai levar porrada Tu é grego, mas não representa a Alexandria Hoje eu faço o que você jamais faria Aê, parceiro, eu venho da cultura teca Do nórdico e agora tem conhecimento de biblioteca E pode pá, a ideia só vai Cê vem, fique samurai, minha espada é afiada igual de batonsai Aí ela arranca a sua cabeça, a referência Pode pá, parceiro, aqui nunca se esqueça desse verso Cê sabe, eu nunca fui controverso A pirâmide pode pá que eu não faço Meu universo é pirâmide, eu sou tipo olho que tudo vê E hoje, parceiro, eu vim pra esmagar você Cê quer ser essa one bonsai? A viu, eu falo pra tu Cê quer ser usa katana? Eu uso a língua e o escalebu Aê, me chamem de novo Ei, Arthur E cê vai ver que nessa batalha hoje não vai dar pra tu Cê tá ligado, eu rio na tempo inteira Eu não quero katana porque eu te mato com a minha peixeira Então cê tá ligado, parceiro, é tipo do nordeste Cê tá ligado que eu venho com os cabra das pés Então cê vê agora, sente a treta Cê quer resolver na peixeira, eu resolvo na caneta e na letra Aê, cê vai ver que eu venho com a esponeta Representa o Black N, portandula e cabereta Cê tá ligado o verso, chega aí agora na caneta E nos versos na hora, cê não representa Porque aqui é improvisado Cê tá ligado com meus irmãos, tô lado a lado No certo da hora, cê vai Foi quase Cês ouviram, cês já sabem Pela hora tem barulho para feijão Barulho para grego Feijão está na final, façam barulho, família